Ora, boa gente, o pessoal daqui fala está criança tipo de coisa mais corrida, aqui é só avisarces onde estou教ando Eu não tenho, eu não tenho nenhum hasteadas Eu vou, às vezes, uma semana depois Dê um dedo, eu dou uma pegada com esse tratamento Let me see your hands! Música 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 Tchau, tchau.